Hoje A semente que dorme na terra E se esconde no escuro que encerra Amanhã nascerá uma flor Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Também eu estou à espera da luz Deixo-me aqui onde a sombra se luz Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera mais gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas neste meu lamento Se renasço a cada momento Se renasço a cada momento Meu destino na vida é maior Se renasço a cada momento Também eu vou em busca da luz Saio daqui onde a sombra se luz Saio daqui onde a sombra se luz Saio daqui onde a sombra se luz Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera pela gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Amém Amém Amém